Daí, beleza? Eu sou o Velberã e o bicho tá pegando para os streamers e youtubers de games lá do Japão porque alguns jogos estão sendo proibidos de serem streamados ou de terem vídeos da história postado. O mais recente é o aguardado Sword Art Online. Deixa eu ver o nome certinho aqui porque é cumprido o nome desses jogos. Last Recollection, né? Que é o próximo jogo dessa franquia que está para sair. Galera tava aguardando, já se preparando para jogar, produtor de conteúdos preparando para fazer seus conteúdinhos e o perfil oficial do jogo postou hoje no Twitter falando que tinha soltado lá algumas diretrizes para criação de conteúdo que está aqui no sitezinho. Tudo em japonês. Vamos traduzir aqui para português. Vamos ver se a tradução vai ficar boa. Em Sword Art Online Last Recollection, nossas políticas, babababá, né? A política de vídeo na premissa de que você cumpre com um jogo, você pode desfrutar do comentário do jogo. Ou seja, fazer vídeo comentado, né? No entanto, a partir do desejo de ter mais clientes, desfrutar do jogo, ou seja, para não estragar a experiência dos outros, legal que faz a tradução da automática aqui e eu faço a tradução para o português compreensível. Dentro de quatro meses, a partir da data de lançamento, por favor, abstenha-se de comentário sobre o conteúdo da história principal até o quinto capítulo e a segunda parte das histórias secundárias. Obrigado pela sua cooperação. Projeto Sword Art Online Last Recollection. Ou seja, pode fazer conteúdo do jogo, mas até o quinto episódio, até o quinto capítulo. Depois disso daí, não pode mais publicar nada do jogo por quatro meses. A partir da data de lançamento, que vai dar lá só para fevereiro do ano que vem. Felizmente, aqui no Brasil não tem muito produtor de conteúdo desse tipo de jogo, porque esse daí é visual novel, light novel. Na verdade, não sei muito a diferença dessas duas coisas. Para mim, é a mesma coisa, né? Mas enfim, são jogos mais baseados em história. Normalmente, não vem para o ocidente. Quando vem, só fica em inglês. Dificilmente um jogo desse tem tradução para o português. Aqui é super nichado esse tipo de jogo. Eu conheço algumas pessoas que curtem, né? Mas é pouquíssima gente mesmo que curte isso aí no Brasil. Lá no Japão, é popular pra caramba. Então, né? O pessoal pode ficar de boa aí por enquanto. Mas se alguém faz conteúdo desse jogo, é bom ficar de olho. É bom obedecer mesmo, tá? As diretrizes dos caras. Porque em maio deste ano, um japonês pegou Kana Shilindro por burlar uma questão dessa daí, né? É um jogo que estava proibido de postar vídeos. Ele foi lá e postou. O jogo em questão foi Stansgate My Darlings Embrace. Minha, nossa, esses jogos sempre tem um nome imenso, né? Que não era um jogo novo. Ele estava tendo um relançamento. Mas foi um streamer, um youtuber. Ele fez vídeos mostrando vários trechos do jogo. Um resumão do jogo todo, mostrando inclusive o final. E o estúdio não gostou disso daí, porque ele espoliou o final do jogo e botaram ele na cana. E durante o julgamento dele, ele admitiu que sabia que estava fazendo algo ilegal. E segundo a matéria, né? A fonte que a galera usou foi o Japan Today. Japan Today, né? Que publicou a matéria. O que mais pegou aqui, no caso, né? Porque ele foi preso, foi porque ele monetizou o vídeo. E parece que no Japão, você até pode postar alguns conteúdos desse tipo de jogo, mas não pode monetizar, tá? Mas eu fiquei meio surpreso aí com essa matéria, porque na verdade o YouTube tem algumas ferramentas pra bloquear a monetização de conteúdo que os detentores dos direitos do conteúdo não querem que a galera monetize. Eles fazem isso por bot mesmo. Por exemplo, se eu boto um trailer de um seriado ou de um filme da Netflix, aqui o bot do YouTube mesmo, ele reconhece as imagens que eu coloquei e me bloqueia a monetização, porque a Netflix não quer que monetize os trailers das coisas deles. E justamente por isso eu não trago o react das séries baseadas em games que saem na Netflix, né? Castelvânia tá saindo aí, eu nem comentei dele. Não dá pra usar a imagem deles pra fazer comentário e tal, daí eu acabo nem trazendo conteúdo. É assim que funciona, né? Então, né, eles poderiam ter usado esse bot aí pra bloquear o vídeo do cara, mas não usaram. Dá pra burlar esse bot picotando bem as imagens, né, que vai colocar no vídeo. Aí pode ser que o bot não pegue, geralmente ele nem considera que é uma infração dos direitos autorais. Se bem que aqui no caso a reclamação mesmo foi que ele mostrou inclusive o final do jogo. De qualquer forma, o estúdio poderia ir manualmente dar um strike no canal dele, ele seria penalizado no canal e ia perder o vídeo também. Então não tinha necessidade exatamente de eles prenderem o cidadão lá. Eles prenderam porque queriam mesmo. Provavelmente pra servir de exemplo para que outras pessoas não tentem fazer o que ele fez. Até 2015, mais ou menos, era bem complicado fazer séries longas de gameplay de jogos porque tinham muitos estúdios que tiravam a monetização dos canais ou então pegavam a monetização dos vídeos pra eles, né? Nossa, mas dava problema direto com isso daí com os produtores de conteúdo. Uma das que mais deu dor de cabeça com isso daí foi a Nintendo que tinha colocado o bote pegando tudo quanto é jogo deles. Qualquer jogo da Nintendo que você fizesse um gameplay um pouquinho mais longo lá você perdia a monetização. Mais tarde, a própria Nintendo fez um programa de parceria pra que as pessoas podiam registrar lá e ia dividir a receita dos vídeos com a Nintendo. Pouquíssima gente aderiu a isso daí e não tinha muito vídeo de gameplay de jogos da Nintendo no YouTube, né? Muito menos live de jogo da Nintendo no YouTube. Galera simplesmente deixou de fazer e foi fazendo outras coisas. Um pouco tempo depois a Nintendo desistiu disso aí liberou assim como os outros estúdios. O que os estúdios alegavam é que os jogos tinham sim propriedade de direitos autorais e principalmente as cutscenes elas eram praticamente filmes só que em gráficos de computador ou CGI pré-rederizado esse tipo de coisa então seria a mesma coisa que tá pirateando um filme ou uma série porque que com essas coisas tem problema mas com games não tem. Só que com o tempo eles começaram a ver vantagem em produtor de conteúdo fazendo vídeo dos jogos deles porque acabava servindo de marketing para esses jogos. É igual eu, né? Sempre faço séries de gameplay lá no Velvet Adventures link na descrição se inscreva lá no canal também, né? Onde eu faço meus gameplayzinhos e direto eu recebo comentário lá, né? Tipo, no segundo episódio de uma série que eu tô fazendo a pessoa fala olha, eu tava assistindo a série eu ia acompanhar a série mas vou parar de assistir por aqui porque eu tô gostando tanto do jogo que eu vou parar eu vou comprar o jogo eu vou jogar por mim mesmo. Acontece direto isso daí. Outra coisa é que a quantidade de vídeos e lives que é produzida em cima de um jogo acaba impulsionando a sua popularidade porque o YouTube tá vendo que tá aparecendo um monte de conteúdo do mesmo tema ele pensa, tá bombando e começa a recomendar pra mais gente consequentemente mais gente vai ser exposta àquele jogo tanto que na Twitch tem o programa The Drops, né? Eles fazem um bem bolado lá com os estúdios o estúdio ele cria algum item ou alguma microtransação uma moedinha, alguma coisa para os seus jogos os streamers que fazem uso desse drop eles deixam disponibilizado lá no canal deles eles têm que fazer uma vinculação e enquanto ele tá streamando aquele jogo e tá rolando esse drop quem tá assistindo ganha esses itens ganha essas moedinhas e coisinhas aí também o Diablo 4 que tava bombando pra caramba na Twitch e agora deu uma esfriada, né? tem o lance dos drops que nas primeiras semanas de Diablo tava rolando drop de uns itens uns cosméticos bacana que era só nos drops mesmo e tinha um monte de gente que deixava de lurk, né? eles deixavam o streaming rodando lá pra dar as horas pra pegar o drop pra sacar os itens eu sei disso porque as lives que eu estava fazendo naquela época na Twitch de Diablo 4 estavam bombando bem mais do que o normal e não era porque a galera tava interessada mesmo no jogo o chat tava a mesma coisa era sempre o pessoal sempre lá comentando era pessoal lá que entrava deixava a live rolando pra pegar drop mas o que conta são os números quem entrava na Twitch via que o primeiro ou o segundo jogo mais jogado da plataforma com mais audiência na plataforma era Diablo 4 e acabava entrando no hype também consequentemente ia gerando espectadores orgânicos né? graças a esse impulsionamento que acabava revertendo em vendas esse lance de drop é muito usado e sempre dá certo o Phantom Liberty a expansão que saiu pro Cyberpunk 2077 junto com o lançamento completo do jogo agora né? também foi com drop e também arrebentou na Steam lá da galera querendo os dropzinhos de roupa então os youtubers e streamers de Let's Play de inimigos viraram amigos viraram parceiros mas para alguns estúdios japoneses isso daí ainda não conta esses Visual Novel Light Novel e tudo mais são praticamente livros né? romances contados com uma bonequinha fazendo boing boing na tela sempre tem muito boing boing shake shake essas coisas assim né? que é parte visual mas o resto é só história mesmo praticamente um livro às vezes narrado né? às vezes comentado com voz mesmo no jogo às vezes nem isso é só texto mesmo e texto 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 e quase não tem interação com o jogo quando tem assim é uma ou outra escolha que você faz que vai culminar num final diferente certo? mas geralmente é isso daí um jogo super linear é quase a mesma experiência de você ler um livro só que ao invés de só ler o livro só os textos lá né? você tá vendo na telinha do videogame com um pouco mais de shake shake e é isso aí por isso os estúdios alegam que não tem por que fazer um gameplay comentado disso porque é assim é a mesma história pra todo mundo não tem uma jogabilidade mesmo não é que nem por exemplo um Baldur's Gate que você pode fazer as coisas de várias maneiras diferentes e cada um vai ter um final diferente essas coisas não é sempre um lance linear só focado na história mesmo e a experiência de todo mundo com o jogo vai ser igual então não tem por que uma pessoa que está interessada no jogo comprar o jogo se pode assistir tudo no YouTube pior do que isso é a questão de spoiler os autores levam muito a sério essa questão de spoiler o que que acontece no final de uma história que eles fazem porque assim a gente está bem fora dessa bolha eu acredito que vocês não conheçam muito mas às vezes eu leio algum artigo às vezes eu leio algum comentário nas redes sociais disso daí porque eu sigo alguns aleatórios justamente pra não ficar dentro só da minha bolha ver o que o pessoal de outras bolhas falam também e mano é uma seita em cima desses visual novos vocês não tem noção galera que engaja com esse tipo de jogo se importa mais com o que vai acontecer com o personagem do que vai acontecer com a própria vida deles é mais ou menos desse lance e realmente se cai um spoiler de uma história dessa na internet arruina a experiência de todo mundo que está esperando o jogo antes do lançamento do The Last of Us 2 teve um spoiler cabuloso com imagens de uma coisa assim bem marcante que acontecia meio que no começo do jogo e já ferrou com a experiência de muita gente que não teve aquela surpresa na hora de jogar o The Last of Us 2 mas mesmo assim tinha toda a jogabilidade do jogo ficar andando explorando os matinhos essas coisas então a galera ainda se interessava em jogar por si mesmo no caso de uma Light 9 uma visual 9 então se tem um spoiler já estragou toda a história não precisa acompanhar mais nada essa é a justificativa que eles dão para banir os jogos das plataformas de vídeos e streaming ou então dar um ban temporário como é o caso do Sword Art Online que está saindo agora não vai ser para sempre depois de 4 meses vai estar liberado fazer todo o conteúdo vamos dizer que ele está meio que sob embargo quando acabar o embargo está liberado para fazer o que quiser com o jogo esse lance de embargo é coisa que a gente que trabalha com games no YouTube está bem acostumado porque quando a gente recebe chave antecipada do jogo a gente também tem um embargo principalmente jogos que tem uma história mais reforçada até determinada data a gente não pode falar determinadas questões da história mostrar alguns personagens às vezes mostrar alguma área sempre vem algum tipo de restrição nesses embargos que caem em determinada data que geralmente culmina com o lançamento do jogo mesmo para as pessoas todas terem a oportunidade de jogar então para a gente é normal agora para outras pessoas vai ter esse lance de embargo também para alguns jogos e aí começa aquela preocupação e se essa moda pega mano e se essa moda pega e se a Bandai Nanko gosta lá do que está rolando no Japão deles darem uns embargos em cima dos jogos de 4 meses e começa a querer colocar nos outros jogos deles também daí a Bandai Nanko faz a Capcom já olha opa olha só até que o que eles fizeram deu certo faz só o começo do jogo que é a parte que a galera pega mais do começo que é onde tem mais o fator de decisão de compra ou não e o final daí a gente mete o embargo os caras não podem colocar a tela na frente isso é uma coisa que pode acontecer aí azedou tudo a gente vai ter outra temporada de desmonetização em massa aí no youtube ou então de strike que é bem pior ou pior do que o pior ainda você é preso você é preso que nem o cara do Japão imagina você posta o gameplay do jogo vai para a cadeia caramba está começando ficar perigosa brincadeira você é louco estou começando a considerar seriamente em abrir o meu canal lá no site x o bom de cama vamos ver se dá certo estou começando a pensar nisso o que vocês acham apoiam a ideia deixa um comentário para a gente então e fale o que você está achando dessa história que por enquanto só está lá no Japão só está num jogo bem inchado e 100% voltado na história mas você acha que isso daí pode acabar caindo em outros jogos também deixa aí um comentário para nós eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo falou